Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Avaliando TV. Esse vídeo é para você que tem dúvida de quais são os canais que tem na nova Parabólica Digital 100% gratuitos, porém com o satélite da Sky. Se você já tem uma antena apontada para o satélite da Sky, é só comprar o aparelho, fazer a validação e pronto. Os canais já vão estar funcionando 100% de forma gratuita e para sempre. Então vamos lá, vou apertar aqui o botão menu, canais, guia de programação. Vou passando devagar para você ver se o canal que você tem interesse está aqui ou não, tá bom? Se você tiver interesse em adquirir o aparelho, eu recomendo que você compre pelo link aqui abaixo na descrição do vídeo. Assim você ajuda o canal a crescer cada vez mais, beleza? Até agora nós temos 28 canais pelo satélite da Sky e mais de 60 no satélite da Claro. A gente termina aqui no Futura, daqui para baixo tem os canais de degustação, tá? Assim que você compra o aparelho por 7 dias, ele te dá os canais de degustação. Então vou mostrar para vocês quais são rapidinho. Começa aqui no Sport TV 2, Globo News, GNT, Multishow, Viva, Modo Viagem e o Discovery Kids. O restante dos canais que aparecem aqui no guia são os canais todos do satélite da Sky, tá bom? Então, interessante também, um diferencial de você apontar sua antena para o satélite da Sky, ele vai ter mais afiliadas regionais do que no satélite da Claro, como, por exemplo, a rede Record, né? Eu moro no Rio de Janeiro, a Sky tem a Record Rio e a Claro tem a Record São Paulo. Ok, pessoal? Muito obrigado por ter assistido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho